O Omblon Clube em Tejpior apresenta A festa que faz parada este ano Aniversário do Luz em Paraca Sábado 13 de dezembro, às 9 da noite Com o MC Cego Abusado Mostra foto no Instagram e faz biquinho por Facebook A Gostor, Drag GG Dei, novinha Jeb e Chank é o lobo menor Sentadinha Danilo Comenta e Melda Lagoa, Dril Ternura Caio da Coreia Dudu Play e Xande Os insanos e os plays do Brega E Samurai e Deguinho Essa festa vai parar tudo É no Odilon Clube em Tejpior O Brega tá lotado Sábado 13 de dezembro, às 9 da noite Aniversário do DJ Baca Luz em Tefalo, DJ Marquinho, Robinho, Levinho, Nil Bolando Paquito e Cláudio Mulher grátis com convite até às 11 da noite Informações 88018469 Música Música